E aí meus cabaços, bom, vim trazer pra vocês a nova super atualização do meu painel de otimização gratuito E bom, nessa nova versão 6.0 foram adicionados novos comandos e opções pra você dar um boost pica nessa sua bomba E eu tenho certeza que ao você executar todas as otimizações desse meu menu, você irá ganhar FPS pra caralho Mas tá, chega de enrolação, senta nessa sua cadeira de bar e vem comigo ver essas novas mudanças Como otimizar seu computador automaticamente? Sim, é exatamente isso que você ouviu Se você está enfrentando problemas com lag, internet travando, FPS caindo, hoje eu tenho a solução pra você Vim aqui apresentar um programa de otimização automática Com ele é só você pegar, executar como administrador, fazer seu login e executar a opção de otimização automática Essa otimização automática vai ter otimizações para seu placa de vídeo, para o seu processador, para sua memória RAM E também irá otimizar o seu sistema para tarefas em geral Dentro do programa também, irá conter outras opções Tudo separado em categorias pra você testar e ver qual delas irá te ajudar a melhorar o seu desempenho Então você aí que deseja jogar seu jogo favorito sem travar Ou não tem um computador mais rápido É o primeiro link da descrição Então vamos lá Pra você estar conseguindo baixar essa nova atualização do meu menu de otimização Você terá que entrar no link que vai estar aí na descrição Lembrando, esse link estará com o encurtador Se você quiser baixar sem encurtador, você terá que entrar no meu servidor do Discord Que lá vai ter um canal específico somente para esses menus de otimização aqui do meu canal Mas tá, depois de ter conseguido baixar esse meu menu Ele vai vir nessa pastinha aqui zipada Clica no botão direito e coloca extrair aqui Ele vai estar pedindo uma senha, a senha Z1 menu Pronto, ele vai estar fazendo essa pastinha aqui E aqui dentro vai ter tudo o que você precisa para estar conseguindo executar esse meu menu de otimização Aqui vai ter alguns arquivos que ele vai estar utilizando para estar otimindo no seu computador E aqui, obviamente, vai ter o Z1 menu Mas lembrando, antes de você executar esse meu menu Desative temporariamente o seu antivírus Porque na hora de converter o arquivinho bruto em .exe Ele usa um método de conversão que o seu Windows Defender Ou algum antivírus que você utiliza pode estar detectando como vírus Isso é normal, tá? Qualquer programa que você vai converter para .exe Ou qualquer programa que você faz em .exe O Windows vai detectar como vírus Porque não tem uma licença oficial da Microsoft Ou seja, o seu Windows não reconhece esse programa Então por isso ele vai estar apitando como vírus Então eu recomendo fortemente que você desative o seu antivírus Para daí sim estar executando esse meu menu Mas tá, desativou o antivírus Agora sim, pode vir aqui em cima Dá o botão direito e executa como administrador Isso é muito importante E fechou? Assim que ele abrir eu recomendo vocês estarem colocando em tela cheia, tá bom? E aqui a primeira opção vai estar perguntando Se você quer fazer um ponto de restauração Obviamente você vai fazer um ponto de restauração Porque tem muitas otimizações que funcionam para alguns E outros não Então para você estar conseguindo reverter as coisas que você fez Você tem que fazer um ponto de restauração Para você conseguir fazer um ponto de restauração Só vem digitar um e dá um Enter Mas tá, vamos supor que você fez as otimizações Não gostou e quer reverter Como que você faz? Simples Acesse o menu do seu Windows Escreve ponto Criar ponto de restauração Vem restauração do sistema Escolha um outro ponto E aqui Z1 Optimizer Free É o ponto de restauração que a gente criou aqui dentro desse meu menu Seleciona ele Só vem e clica em avançar Avançar Que assim já vai estar restaurando o seu computador Mas tá, terminou essa parte Pode digitar o 2 Dá um Enter E pronto, mano Aqui como vocês podem ver Eu já tive uma repaginada geral Nesse meu menu Na versão anterior ele era bem mais simples E tinha duas páginas Aí que eu coloquei basicamente em uma página só E fiz uma nova página Para tweaks específicos do Windows Mas tá, aqui o primeiro Tweaks básicos Como eu já disse Ele vai estar executando alguns tweaks básicos Então vem, digita 1 Dá um Enter E aqui ele vai estar mostrando Tudo o que ele vai estar aplicando No seu computador O meu está dando acesso negado Porque eu não abri como administrador Mas no seu vai permitir tudo isso daqui Terminou de otimizar Só dá um Enter Que ele já vai voltar para essa telinha aqui E aqui no 2 Vai ter tweaks para mouse e teclado Isso daqui vai estar diminuindo O input lag do seu mouse e do seu teclado Aqui no 3 Tweaks do Windows Aqui tem várias outras opções Para você estar otimizando aí o seu PC Como por exemplo O primeiro é o Windows Update Você digitando 1 Ele vai estar abrindo o Windows Update Blocker Que aqui você vai estar desativando o seu Windows Update Só marca essa caixinha aqui E clica em aplicar Mas lembrando Ao desativar o seu Windows Update A sua Microsoft Store não vai mais funcionar Então se você utiliza ela Ou utiliza qualquer outra coisa Que tenha a ver com a Microsoft Store Você precisa do Windows Update ativado No 2 Vai estar desativando o Windows Defender Aqui ele vai estar abrindo outro programa Que vai estar desativando o seu Windows Defender Então se o seu Windows Defender Vai estar desativado Só vem na primeira opção Clica aqui para desativar O 3 Vai estar desativando as suas notificações Ou seja Não vai estar aparecendo mais aquelas notificações aqui no canto O 4 Vai estar desativando o Bluetooth Para você que não utiliza o Bluetooth Isso aqui é bem interessante Porque vai ser um recurso a menos no seu computador O 5 Vai estar desativando alguns diagnósticos do Windows Que são desnecessários O 6 Vai estar desativando o aplicativo em segundo plano O 7 Vai estar desativando o Smart Screen O 8 Vai estar desativando o relatório de erros do Windows O 9 Vai estar desativando o Pop-Ups Além das notificações Que também é um Pop-Up Vai estar desativando outros Pop-Ups do seu computador O 10 Vai estar desativando o seu feed de atividade O 11 Vai estar ativando o modo de jogo Para caso você não tenha ativado lá nas suas configurações O 12 Vai estar desativando as configs de sincronização do seu computador O 13 Vai estar desativando experimentos E o 14 Vai estar desativando o rastreamento de diagnósticos Aqui você pode ir ativando uma por uma E testando como vai ficar o seu desempenho do seu computador Mas se você quiser meter o louco Só vem Digita o A Dá um Enter Que vai estar ativando todas essas daqui Menos a do Windows Update E do Windows Defender Porque isso aqui são programas à parte Ele vai estar executando a partir da terceira até 14 Mas se você terminou de mexer aqui Pode digitar um M Pode dar um Enter Para a gente estar voltando O 4 vai estar limpando o lixo Mas eu recomendo você estar executando esse 4 aqui Depois que você já aplicar todas essas otimizações Se tiver testado Porque esse 4 aqui pode estar limpando seus pontos de restauração Por precaução Executa todos esses daqui primeiro Testa no seu jogo Se ficou da hora Aí sim você vem e executa o 4 Eu no meu caso Como não me importo muito Vou vir aqui Vou digitar o 4 Vou dar um Enter Se o meu programa fechou aqui do nada Fique tranquilo É totalmente normal Porque ele apaga todos os arquivos de lixo Ou seja Apaga arquivos temporários também E esse meu programa aqui Cria um arquivo temporário Então se ele fechou É porque funcionou Pode abrir ele de novo Pode abrir ele de novo Botão direito Executar como administrador Depois do limpar lixo Tem uns tweaks de memória Aqui foram adicionados Novos tweaks de memória E também uma opção Para estar ativando E desativando A compressão de memória Então aqui no 1 Desativar a barra Ativar a compressão de memória Aqui ele vai estar falando Quando que é recomendado Você estar desativando Ou ativando Você desabilita a compressão de memória Se você tiver 16 GB de RAM Ou mais E se você tiver Menos de 16 GB Você habilita Eu no meu caso Como eu tenho 16 GB Vou estar adiantando 1 Para estar desativando Pronto Desativou Pode voltar No 6 Apps de inicialização Aqui ele vai estar Executando o Auto Runs Assim que abrir o Auto Runs Aqui para você Vem em Logon E aqui você vai estar Desmarcando os programas Que iniciam junto com o seu PC Desmarcou Clique em cima deles Clique em Delete Clique em Sim E faz isso com todos Que você quer Mas não se preocupe Isso aqui só vai estar Removendo esse programa Da parte de inicializar Com o seu PC Não vai estar Desinstalando ele Terminou essa parte Pode estar fechando Aqui Twix de GPU Vai estar executando Alguns Twix Para todas as placas de vídeo Tanto Intel AMD e NVIDIA Aqui no CPU Twix Como ele está dizendo Vai estar executando Alguns Twix específicos Para o seu processador USB Twix Vai estar executando Alguns Twix Para suas portas USB Ou seja Isso aqui também Vai estar diminuindo O Input Lag Plano de Energia Vai estar aplicando Plano de Energia Desempenho Máximo No seu computador E para você estar Aplicando ele Porque aqui ele só importa Abre o menu Escreve Painel de Controle Sistema de Segurança Ou Pessoas de Energia Aqui mostrar Plano adicionais Vai estar aparecendo Desempenho Máximo Só vem Clica nele E fechou Aqui no 11 Deblotar o Windows Como eu estou dizendo Vai estar Deblotando o seu Windows Ou seja Vai estar removendo Aqueles programas Considerados Bloters Ou seja Programas que vêm Pré-instalados Esses programas assim Que são inúteis Para o nosso computador No 12 Vai estar desativando O Power Trotting Isso aqui você só desativa Se você estiver usando Desktop Se você estiver usando Notebook Você não mexe No 13 Vai estar desativando Seu Game Bar Barra Game DVR No 14 Vai estar corrigindo Alguns arquivos corrompidos Na maioria das vezes Sempre tem alguns arquivos Corrompidos no seu computador Ou algumas opções Podem não estar funcionando Então ao você executar Essa opção aqui Pode estar corrigindo isso No 15 Vai ter alguns tweaks Avançados de multimídia Aqui ele explica O que isso aqui Vai estar fazendo Se você quiser executar Digita o 1 Se não pode digitar o 2 E voltar O 16 Como está dizendo Vai estar diminuindo O seu input lag O 17 Vai estar desativando Os autologgers Ou seja Não vai estar criando Alguns loggers automáticos No seu computador Que fica pesando O 18 Vai estar executando O MSUtility Vai estar abrindo Esse programinha aqui Acha essa placa de vídeo Se aqui no final Eu tiver escrito MSI Marca a caixinha dela Coloca em Hi E clica aplicar O 19 Vai estar removendo O Game Bar Presence Reader Se por algum acaso No seu direito de tarefa Estiver executando Um programinha com esse nome Game Bar Presence Reader Que você não sabe Por que ele está aberto E está consumindo Muito do seu computador É interessante você estar removendo Isso aqui também tem a ver Com o Game Bar O Game DVR E Xbox Se você não utiliza Nenhuma dessas coisas Se você não utiliza Nada relacionado a Xbox Você pode estar removendo Que isso aqui Vai te dar um bom desempenho O 20 vai estar desativando A reinstalação automática De aplicativos Ou seja Se você debutou seu Windows Mas você reiniciou seu computador Às vezes com o Windows Update Ativado Ele pode estar reinstalando De novo Esses programas Então se você não quer Que isso aconteça Vem aqui e executa Essa opção E o 21 É a otimização premium Ou seja A otimização paga Aqui do canal Que eu vou estar jogando Aqui para o meu site Onde vocês podem estar Adquirindo o meu programa De otimização pago Aqui tem um videozinho Mostrando mais ou menos Como que é o programa Mas esse vídeo aqui Está desatualizado Eu ainda vou atualizar Porque o meu programa Já tem bastante coisas novas Aqui embaixo Tem alguns benchmarks feitos Antes e depois De estar utilizando Esse meu programa Aqui tem algumas avaliações De alguns clientes Tem a aba de perguntas Caso você tenha alguma dúvida Você pode vir aqui E procurar a sua dúvida Arma de contatos Termos E etc E aqui na opção 22 23 24 São algumas otimizações A parte Ou seja No seu PC Você veio Executou a otimização 1 Você perdeu FPS Você posa o ponto de restauração Reverter Vim aqui E está utilizando a otimização 2 Novamente Isso não foi benéfico Para você Pode estar revertendo Vindo aqui E utilizar a otimização 3 E por aí vai São 3 otimizações diferentes Que podem estar funcionando De um jeito diferente Em cada computador Pronto mano Depois de você ativar As opções que você queria Pode estar fechando o menu Pode estar fechando a pastinha E reinicie o seu computador Para estar aplicando As otimizações 100% Depois de iniciar o seu PC Fechou mano Entre no seu jogo E desfrute De seus FPS a mais Mas bom rapaziada Basicamente isso aqui É o vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no meu canal Que isso ajuda demais Vou ficando por aqui Tchau Falou E fui Tchau 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 Tchau